Hoje nós tivemos a honra de, junto à instituição IFMA, participar da certificação dos alunos do curso de inglês básico dedicado ao turismo local. Então é muito importante nós podermos ver o desempenho de cada aluno, de cada aluna no referido curso e também a alegria de ver que cada dia mais o IFMA tem feito com que o alunado da cidade, com que a comunidade possa crescer mais, principalmente nessa questão de uma língua estrangeira, pois é uma necessidade no mundo globalizado que vivemos. Então foi importantíssimo e que estes alunos que hoje foram certificados, que eles continuem, que eles progridam cada vez mais. E nós aqui do Memorial da Balaiados estamos sempre em parceria com o IFMA para que a nossa comunidade cresça. O Caxias de Rújo já recebe bastante turistas também estrangeiros, né? Exatamente. Nós recebemos bastante turistas e tivemos também a satisfação de quatro alunos daqui do Memorial da Balaiada participarem do curso. O Emílio, o Madison, o Everton e o Fabrício. Então são funcionários da instituição que tiveram também o privilégio de participar junto aos demais alunos que fizeram o curso, aprendendo um pouco mais para que possamos dar um melhor atendimento ao turista. O curso é inglês básico aplicado ao turismo para profissionais do município de Caxias, Maranhão. Esse curso foi fruto de uma parceria do Estudo Federal do Maranhão IFMA Campus Caxias com a Secretaria de Cultura e Turismo do município de Caxias. Nós fomos procurados pela pessoa do Léo Barata com essa ideia de ofertarmos um curso direcionado a esses profissionais, pleiteamos o fomento no edital da Projetoria de Extensão do IFMA, conseguimos este fomento e iniciamos as aulas lá em agosto. Finalizamos em dezembro, foram 30 alunos capacitados, alunos que trabalham aqui no Memorial da Balaiada com atendimento, prestando atendimento turístico, alunos provenientes de hotéis, da rede hoteleira de Caxias e da rede de restaurantes e bares. A ideia é que eles podem contribuir com o turismo local, não é? A gente tem dados de muitos turistas internacionais que vêm a Caxias por conta dos grandes eventos, processão do fogaréu, o próprio Natal iluminado e a gente percebeu que existia essa demanda, esses profissionais precisariam prestar esse atendimento bilíngue com qualidade. E o IFMA foi provocado, agiu, aprovou o projeto e hoje nós estamos na culminância desse projeto maravilhoso, um curso de 160 horas, um curso FIC, formação inicial e continuada, ofertado pelo IFMA em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo a esse público que trabalha com o turismo em Caxias. O IFMA Campus Caxias tem uma proposta de fomentar a extensão, projetos que envolvam a comunidade e a gente, em conversa com a Secretaria de Cultura, em 2023, a gente chegou a essa ideia que a cidade tinha essa necessidade de qualificar os guias turísticos ou os profissionais que, de certa forma, atuam direto e indiretamente com o turismo. E dessa iniciativa, na sua proposta, é de a gente fazer um curso de inglês básico voltado para esses profissionais. É um curso de formação inicial e continuada, de 160 horas, que foi executado ao longo de seis meses. Então, reconhecidamente, o turismo caxias tem sido elevado a nível nacional e isso, claro, que a cidade precisa se preparar para essa elevação do turismo e para essa recepção de turistas vindo de todas as regiões do país, sobretudo até mesmo de outros países. E o IFMA quer participar e pretende participar desse processo. Que a nossa cidade, com todo esse patrimônio cultural e histórico, ela possa, cada vez mais, estar à frente do seu tempo e tendo destaque no turismo nacional. O município foi um curso muito importante para mim, que não sou profissional do turismo, mas que também foi de extrema importância para quem é profissional do turismo, porque nós conseguimos aprender inglês de uma forma muito dinâmica. Nós conseguimos ter tanto teoria quanto prática de um inglês que é muito básico e também de um inglês que ele foi nos dado de uma forma muito dinâmica de se aprender, o que nos ajudou bastante a realmente pegar tudo aquilo do inglês que fosse necessário. Então, para mim, foi muito importante porque eu consegui relembrar o inglês que eu estudava na escola e para os meus colegas também foi extremamente importante, porque eu vi que eles conseguiram aprender mais sobre a língua inglesa e vão conseguir aplicar ela no seu trabalho no dia a dia, principalmente quem trabalha com a parte de atendimento. E, sem dúvida, as Caxias têm muito a ganhar e ganhou muito com o curso de inglês aplicado ao turismo, porque agora os profissionais de Caxias que atendem ao público estão ainda mais qualificados para prestar um bom atendimento às pessoas que vierem para Caxias, às pessoas estrangeiras. Estou muito feliz de ter feito parte do curso, acho que foi muito gratificante. A gente conseguiu perceber que toda a equipe que estava envolvida, desde o gerenciamento das aulas até a sala de aula mesmo, se dedicaram muito na realização do curso. E eu acho que é um curso visionário, porque a gente vê aí que o turismo para Caxias está se ampliando cada vez mais, é uma área que tem crescido. Então, já investir nisso, trazer o inglês para os turistas de Caxias vai abrir muitas portas, para as pessoas que trabalham com turismo poderem atender esse público, que com certeza vai começar a ser mais crescente a cada momento. E eu ainda posso salientar que o curso abriu portas para as pessoas que não eram da área também, que é o meu caso, e isso foi muito bom, porque possibilitou que diferentes pessoas pudessem ter um acesso com uma visão diferente para o curso. Ele teve o intuito e é capaz de trazer mais comunicação para o trabalho do turismo, o turismo voltado para o atendimento ao nosso público estrangeiro, visto que nós já temos essa demanda aqui na cidade, nas visitas turísticas, no Memorial da Malaiada, nos pontos turísticos de lazer da nossa cidade, e que vai agregar esse curso à nossa comunicação, a comunicação da cultura de Caxias, a essas pessoas que vêm nos visitar, conhecer um pouco da princesinha do sertão, e também a formação pessoal, cada um de nós, nós galgamos também outros caminhos dos alunos, desse curso de formação de inglês básico, e que nos abre várias portas, tanto para o turismo local, como também para os nossos trabalhos pessoais, vida pessoal, profissional. Então, é um projeto de extensão, desenvolvido pelo IFMA, aí com uma demanda da secretaria, ao tempo lá de esporte, turismo, cultura, e patrimônio histórico também. Foi um curso aí, pensado aqui no nosso município, na nossa cidade, devendo o potencial, e o IFMA contribuiu com aquilo que ele pode. Então, pensando aí nesse público específico, que são os profissionais que atuam no turismo, nós executamos este curso no ano passado, e o resultado hoje foi muito satisfatório, nós tivemos a entrega do certificado, foi uma manhã de muita emoção, de muita alegria também. Agora os profissionais estão ainda mais preparados para recepcionar as pessoas que vêm de outras localidades, e a gente acredita que dessa forma a gente está contribuindo aí para o desenvolvimento do município. Só a quantidade de pessoas? Então, no total, hoje, compareceram a cerimônia 27 pessoas, mas o curso aí tem um pouquinho mais, são 30 pessoas. 30 pessoas, quantas horas? A carga horária do curso, foram 160 horas, e a oferta aconteceu ao longo do semestre anterior, de 2023, com aulas teóricas, práticas, inclusive em campo também, onde o aluno simulava ali, em estabelecimentos comerciais, a sua prática mesmo, ou em outros ambientes do turismo. o vencedor é oých vídeo do canal, onde o aluno sabemos ao nosso movimento. a gente tem um trabalho. Obrigado.